Fala meu povo, seja bem-vindo ao canal Fofocando de Tudo E vamos com mais uma notícia A treta entre Márcia Fook e Kali continua E Márcia rebate o que Kali falou Márcia diz, você falou o que quis E vai escutar o que não quer Te chamei na conversa justamente para você explicar A elas que vocês estavam falando, brincando Ela não estava sacaneando a Simeone Chamei justamente para confirmar O que vou ganhar separando você da Simeone Kali fala, calma que a senhora não é meu pai Calma, Márcia diz, você também não Vai deixar eu falar? Vai deixar eu falar? Deixa eu falar E aí galera, o que é que vocês acham dessa treta Entre Márcia Fook e Kali? Deixa aqui o seu comentário que é muito importante Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para ficar por dentro de tudo que rola aqui no nosso canal Valeu e até o próximo vídeo Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima Tchau